Vocês irem olhar a necessidade da população, porque para tapar, pedir para tapar buraco e passar a máquina em linha, sai só isso, sai. Aí o resultado, o vereador aqui não prestou para nada. Só a gente que ficou em cima, corrido, sendo humilhado, é um desabato, tá minha gente? É um desabato, porque quantas vezes eu subia ali para fazer denúncia de contratos absurdos, se não fossem as denúncias, tinha acontecido um contrato de 37 bilhões para a saúde na época do Covid, que não ia seguir para nada. É um contrato absurdo, agora que a gente está tendo acesso, é pior do que vocês imaginam, pior. Então, tem culpa sim. Uma bruxa, aqui o município comprou por R$ 6.400,00, eu comprei por R$ 55,00 ali na loja. Então, resultado, tudo isso era para os vereadores terem feito o seu papel. Todos têm culpa. R$ 1.300.000,00 jogados no lixo. Porque nem até o telão não consegue postar uma comparação. Então, é isso. Se você tiver uma empresa, e eu tenho uma empresa, e tem gasto demais, tem que cortar as pessoas. Tem um monte de gente, olhando para a cara dos outros, tem que cortar. Prefeito Joaquim, tenha coragem. Não se deixe levar, porque vereador, como eu sei, tenha coragem. Dê autonomia para os seus secretários. Não há nada. Se o senhor fizer isso, o senhor vai estar com a mídia, o senhor vai ter, me ter do seu lado. E é falando o dia inteiro. Prefeito Joaquim é maravilhoso. Agora, corte as pessoas. Corte quem não está fazendo nada. Não vai perder nada com isso. Corre os apaniguar de vereador. Ninguém quer que seja. É isso que tem que ser feito. Leve a curta, sua boca. E é isso que eu tenho. Muito obrigada. Valeu! E também tem essas vereadoras, a maior parte deles não estão aqui não. Só tem uns poucos aqui. A maior parte deles aqui, não tem nenhum deles aqui. Estão tudo em casa com medo de parecer.